Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à Academia School Simulator aqui no canal do Amigo. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar aquele like aqui, quanto a gente tiver mais... de tornar esse episódio aqui em uma série, né? Esse joguinho aqui é um joguinho maravilhoso de Tycoon, eu já consegui ir pro canal algumas vezes, vou tentar deixar o link aqui na descrição da playlist, tá bom? E galera, vamos começar uma nova jogatina pra falar sobre o jogo conforme nós vamos criando nosso jogo aqui, tá bom? Tem o modo sandbox, que é um modo livre mesmo, né? Você começa com uma grana ali e vai jogando, e tem isso aqui onde você vai ganhar alguns achievements e coisas desse tipo. Vamos jogar nesse modo aqui, em particular, a primeira coisa que nós vamos selecionar aqui é o uniforme do nosso. Vários uniformezinhos aqui, tá vendo? Esse casual aqui é bem legal, eu tava afim de jogar com ele, eu vou jogar com os uniformes no russo, porque, simplesmente porque não, né? A gente pode escolher... Aqui podemos... Da nossa escola, eu gosto muito desse gatinho aqui, que é legal, esse aparelhinho aqui também, esse aqui, pra combinar os armazinhos ali. Em questão do diretor, galera, você pode mudar os diretores que você... Que é o diretor da sua escola, né? De certa forma, E dependendo do diretor que você escolhe, ele tem um background e ele tem um vantagem e desvantagem. Inclusive, galera, você pode personalizar um, tá? A gente vai personalizar um, eu vou mostrar pra vocês. A dificuldade que nós vamos jogar é uma dificuldade difícil, que vai ter... Eu tenho menos dinheiro, as coisas quebram mais fácil, pilantras podem invadir a minha escola, eu vou ter vários alunos de ordeiro, é muito mais fácil meus alunos ficarem doentes. Geralmente vão ter alunos bagunceiros, né? Que espalham lixo e coisas desse tipo. A renda dos alunos que vão matricular na nossa escola vai ser uma renda de... Vai ser uma classe baixa, né? E a aprendizagem aqui, o pessoal é mais difícil, eles aprendem mais devagar. Enfim, né? Tudo aqui ativadinho, vamos selecionar aqui o nosso país também, né? Óbvio, queremos jogar com o Brasil, let's go! E deixa eu editar o restante aqui, galera. Galera, antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o personalizado. Aqui eu posso escolher o cabelinho, posso escolher o rosto, tipo o corpo, tá vendo? Tem várias coisas interessantes aqui, inclusive vantagem e desvantagem, tá? A gente vai colocar uma vantagem e desvantagem aqui. O primeiro nome vai ser senhor. O sobrenome vai ser o Waka. Obviamente eu vou ser o diretor da minha escola, né? Deixa eu pegar o cabelo aqui. Ok, galera. Configurações feitas. Então o nosso personagem ficou sendo esse aqui, ele é o senhor Waka. E ele aqui tem a vantagem de todos os objetos custarem 30% mais baratos, né? Isso vai ajudar bastante na construção no início. E a desvantagem que a gente é obrigado a colocar, caso você coloque uma vantagem, é que eu tenho mais 10% de chances de pilantras aparecerem. O que é bem ruim, mas a gente consegue lidar com isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês como. E esse aqui é o nosso logo. Nossa, a nossa escola se chama Formando o Akas. E o nosso lema, obviamente, é o lema que corre gritando, meu querido. Corre gritando. Vamos jogar, galera. Ok, galera. Então, aqui começou, né? Deixa eu já pausar aqui. Vou tentar explicar mais ou menos o que se trata o jogo. Esse jogo aqui tem uma pegada muito Prison Architect, tá? Você tem aqui seus construtores. Enfim, várias coisinhas aqui que a gente vai fazer. Eventualmente, eu vou... Bom, eu vou contar agora pra vocês, né? Eventualmente, tem algumas estratégias aqui pra gente seguir. Nós não temos tanto dinheiro assim. O nosso dinheiro é bem baixo, tá vendo? Uns 8 mil só. Então, nós temos que lidar com isso aqui de alguma forma, né? Então, o que acontece, galera? Deixa eu só colocar aqui pra vocês. Isso aqui é os nossos diplomas, nossos professores, né? Que nós temos. Por enquanto, a gente não tem nenhum professor contratado. Isso aqui são os nossos... O nosso quadro de funcionário. Por enquanto, nós só temos funcionários construtores ali, mas tem vários funcionários que a gente pode contratar. Por exemplo, as pessoas da limpeza, os cozinheiros, enfim. Vários tipos de profissionais que a gente pode contratar. Isso aqui é a nossa capacidade de alunos, a quantidade de alunos que nós temos, né? Tanto desordeiros quanto doentes, etc. Aqui é os nossos... A quantidade de grana que a gente tem, né? Aqui eu consigo... Bom, ainda não dá pra ver aqui, mas, eventualmente, dá pra gente olhar um relatório. Por enquanto, a finança está bloqueada. Eu não consigo ver, tá vendo? Assim que eu desbloquear essa finança, eu consigo ver o relatório de gastos. Isso aqui é a minha classificação. Galera, esse jogo aqui é todo baseado em prestígio, tá? Enfim, agora a gente volta no prestígio. Aqui as nossas pesquisas. Pra eu fazer pesquisa, eu tenho que completar ali... Eu tenho que construir um escritório do diretor, né? O diretor que faz a pesquisa, basicamente. Então, enquanto eu não consigo bloquear as coisas, tem muita coisa bloqueada, só pra vocês terem uma ideia. Se eu vier aqui nas construções, a quantidade de construção bloqueada, tá vendo? Isso só nas construções, galera. Se eu vier nas áreas aqui, olha a quantidade de áreas bloqueadas. Então, tem muita coisa pra gente explorar, tá? Se eu clicar aqui no meu símbolo, eu consigo ver as aprovações do ano passado. Esse jogo aqui, galera, é todo baseado assim. Você tem o período letivo, no final do ano acontece uma prova, e essa prova, ela vai classificar ou não a sua escola. Quanto mais a prova, mais prestígio você ganha. Quanto mais prestígio você ganhar, mais pessoas vão querer estudar na sua escola. Basicamente é assim. E muitas dos seus alunos não passarem, muitos dos seus alunos não passarem, você pode ter a escola fechada. A escola pode ser fechada por zilhões de motivos que vamos tentar lidar com eles aqui. Aqui é o período letivo, né? Que a gente ainda não... Não... Começou o ano letivo. Eu ainda não tenho estrutura aqui pra começar, né? Antes das aulas... Aqui tem um menuzinho aqui que a gente vai utilizar pra pegar relatórios e coisas desse tipo. Aqui são as partes de construção, né? A parte de logística. Enfim, muita coisa legal aqui, galera. Eu vou tentar mostrar pra vocês depois, tá? E aqui do lado aqui, eu vou ter muitos relatórios mais pra frente também, tá vendo? Vários relatórios aqui que nós vamos utilizar durante a nossa jogatina. Bom, explicações dadas. O que que acontece, galera? Primeiramente, aqui são as entregas de mercadorias. Isso aqui é a entrega de lixo. Na verdade, a coleta de lixo vai vir pra cá. Eu vou fazer a nossa escola um pouquinho mais longe disso aqui, né? Mas eu vou... Vamos fazer uma coisa legal aqui, né? Existem alguns detalhes dentro desse jogo que, por exemplo, é muito importante que nós façamos o solo, façamos o chão, tá? Porque se as crianças ou mesmo os meus funcionários ficarem andando no chão puro, eles vão ficando doentes, tá? E ficar doente é uma das piores coisas que pode acontecer dentro desse jogo. Então, a gente vai tentar mexer nisso, tá? Galera, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um time-lapsezinho aqui agora, meio que planejando a nossa sala e depois a gente vai construindo devagar, tá bom? Vamos lá. Ok, galera. É o seguinte, tá? Olha só. Olha que maravilha aqui que nós vamos fazer. Eu comecei só a delimitar o que que vai ser o quê aqui, né? Eu fiz uma pequena bobagem aqui, galera. Vamos organizar isso aqui. Agora ficou do mesmo jeito que é do outro lado. Agora faz sentido, galera. Eu tava achando bem estranho. Aqui vai ser uma outra areazinha que eventualmente nós vamos fazer pra sala de professores, coisas desse tipo. Vamos deixar eles aqui no cantinho, tá? E também isso aqui, isso aqui vai ser um banheiro, tá, galera? Mas primeiramente, o que que acontece? Esse jogo aqui, principalmente quando você tá jogando no hard, tem que seguir algumas tarefas, galera. E as tarefinhas que nós... E nós estamos a fazer. Então, nós já temos uma fazer aqui que é o escritório da direção. Basicamente, eu tenho que fazer o escritório e contratar um diretor, né? Então, a gente já começou a fazer o escritório aqui e colocando o mouse aqui em cima eu consigo ver o que que tá faltando. Tá faltando a mesa de administração, o armário de pastas, o fax e ela tem que ser uma zona interior, né? Já vai virar uma área interna. Coloquei os itens, né? Perfeito. Então, pronto. Já deu, né? Já deu. A gente vem aqui nos rapazes, clica aqui no escritório. Agora, o que que falta? Contratar um diretor, né? Que é uma coisa que a gente ainda não tem. Porque, galera, olha só. Vamos aqui no quadro de funcionário e vamos colocar um diretor aqui. Pronto. Ganhamos um grana e desbloqueamos um monte de coisa. Inclusive, galera, pesquisa, tá? Pesquisa. Olha o tamanho da árvore de pesquisa. Tem muita coisa pra gente fazer. Inclusive, galera, tem coisa que a gente nem consegue fazer. Por exemplo, nós não temos cantina, não temos banheiro, então, um monte de coisa. Tem isso tudo. Mas tudo é bom a gente ir seguindo os afazeres ali. Então, eles querem pelo menos um estudante. Então, como que eu faço isso, galera? Vamos clicar aqui em admissões, ó. E aqui são as pessoas que estão interessadas em estudar a nossa escola. Nossa escola, galera, ela só vai até o quarto ano mesmo, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Isso é o máximo. Enquanto tem 15 pessoas de cada ano querendo egressar. Então, vamos aceitar todos aqui, porque isso aqui vai dar outra grande... Eu tenho educação básica e tenho pisos pavimentados. Cara, eu preciso muito das duas coisas, tá? Eu preciso muito das duas coisas. Isso aqui tá me pedindo pra colocar pelo menos 20 ladrilhos de concreto. Isso aqui tá me pedindo pra construir as salas de aula. Bom, as salas de aulas, basicamente, já estão planejadas. Vamos aplicar aqui nas salas de aula, galera. E vamos construir aqui rapidinho, ó. Vem aqui em parede. Ok, galera, olha só. Vamos aqui pra fazer de novo, tá? Porque de novo, ó. A gente já terminou. Ganhou uma graninha ali, né? Temos bastante grana, inclusive. Piso pavimentado, eventualmente a gente vai conseguir fazer isso aqui, né? Quando eu aplico, eu já tenho que fazer. Tenho que colocar 20 pisos de concreto aqui. Vamos colocar, galera? 20 pisos de concreto não é tão difícil, não, né? Vamos colocar aqui. Eventualmente a gente pode mudar isso aqui, né? Qualquer coisa. Mas o fato é que já terminamos esse afazer aqui. Vamos pro próximo? Pro próximo afazer aqui, ó. Contabilidade, tem que contratar professores, tem a hora do lanche, né? Bom, enfim. Eu preciso de tudo isso. Vamos com os professores primeiro, porque contratar professores é bem caro. A gente vai contratar os professores aqui, galera. E pra contratar professores, eu acho que eu não posso vir aqui direto nos canários. Eu tenho que vir aqui nos departamentos. Eu contrato professores por departamento. Vamos atribuir esses caras aos devidos departamentos primeiro, galera? Ah, vamos pegar sempre os que tem mais, galera. Então, aqui, como tem 33, ela vai ficar em... Deixa eu subir esse e subir esse. Então, só ela tá no departamento de história. Deixa eu ver aqui. Vou colocar você na educação física. Subir ele aqui pra educação física. Vamos tratar, tá, galera? Poderia dar aula de línguas ou de matemática ou de artes. Vamos colocar ele em artes, galera? Bom, pronto. Tá lá em artes. Legal. Aqui nos professores, vamos contratar mais alguns, né? Então, falta o professor de matemática, por exemplo. Vamos achar um professor bom de matemática aqui, galera. É 26 e é muito rigoroso. Tá bom. Tratado, 400 milhões por dia. Let's go. Fizemos mais um a fazer. Vamos pro próximo a fazer aqui, galera? Ah, isso aqui é pra colocar zeladores e tudo mais e ninguém é de ferro também, galera. O que que acontece? Eu não tô fazendo pesquisa nenhuma. Então, tem instalações básicas que vai desbloquear banheiros. Fazer a ver com banheiros. Vamos dar uma olhada aqui. Canipa vai pro céu. Vamos aplicar aqui no Canipa vai pro céu. Basicamente é... Ah, eu ganhei 5 mil adiantado. Vou ganhar mais 5 mil quando eu concluir o bônus aqui, né? De bônus, de conclusão. Ah, e basicamente eu tenho que pesquisar limpeza da escola, contratar 3 zeladores e colocar latas de lixo, tá vendo? Então, vamos fazer a pesquisa aqui, galera. Vamos clicar aqui, ah, aqui na limpeza da escola, né? E vamos deixar as coisas acontecendo, tá? Eu tenho contabilidade, hora do lanche, ninguém é de ferro, sala de detenção e treinamento de banheiro, tá? Treinamento de banheiro eu preciso muito, 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 muito. Aí a gente já vai conseguir abrir minimamente aqui nossa escola. Lembrando que nosso banheiro vai ficar nessa região aqui, né? Então, eu peguei o treinamento de banheiro, só que nós temos que pesquisar ele também, do mesmo jeito, galera. Então, aqui, instalações básicas que vai me dar banheiros, né? Banheiros masculinos e femininos. Poderia iniciar? Não, galera, ainda não é uma boa ideia iniciar, tá? Ainda não é uma boa ideia iniciar. Melhor a gente fazer toda a pesquisa aqui primeiro, fazer os nossos banheiros e aí, sim, iniciar. Inclusive, vamos aqui... Oh, crap. Construir. Passou o dia, galera. Passou o dia, ou não? Fase de construção, dia 2, ok? Vamos pausar aqui rapidinho. Vamos aqui na área. Aliás, construir, perdão. Vamos escrever aqui banheiro para a gente pegar o piso do banheiro. Legal, zulejo de banheiro. E nossos banheirinhos vão ser nesses lugares aqui por enquanto, tá, galera? Ah, Laca, você pretende ter só esse banheiro? Não. Não pretendo, não. Eventualmente, a gente vai precisar de mais banheiros, tá? Só que, por enquanto, é o que dá para ter. Legal. Então, o primeiro banheiro pronto. O segundo banheiro pronto. Nossa senhora. É pensando, galera. Tem grana, tem dinheiro. Meu Deus do céu. A fazer isso. E a próxima coisa antes da gente abrir é a hora do lanche, galera. Vamos abrir aqui a hora do lanche. Pum, tá? O que a gente precisa da hora do lanche, galera? Nós precisamos pesquisar, né? A saída de atenção e dinheiro, cadê? Oh, no. O lanche não é tão simples assim. Deixa eu achar aqui, galera. Galera, na verdade, é bem simples. Eu só tenho que colocar a máquina de vendas, ó. Pisos aqui também. Isso aqui não vão ser corredores comuns, tá, galera? Isso aqui, eventualmente, nós vamos transformar em coisa. Ok, galera. Por enquanto, a gente vai resolvendo dessa forma aqui. Eventualmente, a gente muda isso aqui um pouquinho, tá? De fato, eu não tinha aplicado em nada. Isso é ruim, tá? Guia de ferro é o quê? Fígio, habilidades sociais, construiu espaço comum. Tá bom. Eventualmente, a gente vai fazer saúde escolar. Tem que construir um marido, nós vamos precisar também. E também tem as necessidades nutricionais, que é a cantina e contratar duas cozinhas. Então, vamos aplicar pra isso aqui, que a gente tá quase completo, né? E nos funcionários aqui, nós precisamos de pelo menos duas cozinhas, tá, galera? Fazer eles de novo. E agora tem um monte de coisa, tá vendo? Tem um hidratem-se, colinejar agenda, ninguém é de ferro. Vamos com ninguém é de ferro. Hum, não. Ninguém é de ferro, na verdade. Habilidades sociais, espaço comum. Pronto, saúde escolar. Vou clicar aqui, tá? Nós já temos um espaço ali. Enquanto não, né? Galera, quer saber? Agora nós já estamos prontos pra começar aqui minimamente nosso ano letivo, tá? Porque nós temos cantina, temos banheiros, vamos fazer a enfermaria, as pessoas vão estudar. Já podemos começar a rodar aqui nossa jogatina, tá bom? Vamos iniciar só pra vocês verem que tem esse hype aqui desse episódio. Hello there, iniciando o ano letivo. Vamos deixar a galera chegar. Só tem essa entrada... Hum, uma coisa que eu acabei de esquecer, galera, que não é bom. Tem que estar assim. E vocês não deveriam estar andando por aqui, de verdade. A galera chegando, com certeza que os alunos vão chegar. Não, né? Menos mal, então. É, mas quando chegou aqui, eles andaram ali. Vocês viram? Vocês viram? É foda, galera. É foda. E estamos ganhando uma grana, hein? Estamos positivos, 36 mil. Nossa, hein? Está estourando aqui, galera. Bom demais, tá? Nossa pesquisinha aqui já está indo. E depois nós precisamos achar aqui, galera, o... Não sala de detenção. Cara, cadê a... a enfermaria? O curso do humano, o curso do trabalho de trabalhadores. What? Cadê a enfermaria? Fica aqui rapidinho. Ah, está aqui, ó. Saúde é a nossa maior riqueza, cara. Não é isso. Vamos... Vamos para a nossa saúde é a maior riqueza. Galera chegou, já entrou dentro da sala de aula, já está rolando ali. Pesquisa o modelo de escola pesquisado com sucesso. Então, saúde é a maior riqueza. Vamos com essa aqui agora. Galera, aquilo lá foi muito bom porque a gente consegue fazer aqui a entrada principal aqui, ó. Aqui da hora, né? Poderia fazer. Não vou colocar não, vou deixar abertinho por enquanto porque eu coloquei de três espaços e isso aqui é de dois ou quatro. Mas o principal aqui é que agora a gente tem a cerquinha. Cadê? Aqui. Cerca. Pronto. Isso aqui, galera. Isso aqui era o que nós queríamos nessa região aqui, ó. Porque custa bem mais baratinho. Tá vendo? Vamos cercar tudo aqui. E seria legal, inclusive, cercar aqui também, ó. Tá? Mudar isso aqui também, por favor. Faça aí a cerquinha. Let's go. Legal, legal. Gostei, gostei. Pronto. Agora sim, ó. Agora ficou bonitinho. Agora é exatamente o que a gente queria, ó. Tem um estudante rude já? Sério? Pô, tá zoando, pô. Eu preciso contratar um cara que eu ainda não habilitei e é o vigia, tá, galera? Eu preciso muito do vigia pra não deixar isso aqui acontecer, tá? E uma das coisas que eu vou fazer aqui, agora que nós já construímos grande parte da nossa escola, eu vou demitir alguns consultores aqui, tá? Não preciso de tantos consultores, não. As coisas acontecerem, tá ótimo. Ah, e outra coisa que eu não mostrei pra vocês também, galera, é como mexer aqui, cadê? Não relatórios, precisa... Aqui, cronograma. Eu não mostrei pra vocês como mexer no cronograma, tá? Porque isso aqui é uma das coisas extremamente importantes pra não nos notar o que que tá rolando na nossa escola. Já já a gente vai fazer isso, mas eu vou fazer isso no próximo episódio, galera. Galera, de verdade, tá? Se você gostou, deixa aquele like, deixa nos comentários aí pedindo por mais episódios. Eu achei esse joguinho aqui uma delicinha de jogar, né? Melhor que isso, é só doidinho isso. Então deixa aquele like, compartilha aí nas redes sociais. Eu vou encerrar o episódio por aqui. No próximo episódio, a gente continua com a nossa maravilhosa campanha aqui de Academia School Simulator, tá bom? Espero que tenham gostado. Um abraço do Akan e até mais! Fui, tchau, tchau.